E aí rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bem? É o seguinte gente, Thiago Leifert novamente aparecendo aí pra dar um pronunciamento forte, dessa vez foi contra a VTube, ele falou da VTube e chamou a VTube um pouco de falsa ali, ele deu a entender que a VTube foi falsa com a Carla. Vocês vão ver agora o vídeo, mas eu quero pedir pra você, gente, você que tá pro celular, minimiza o vídeo e clica no botãozinho vermelho escrito inscreva-se, que é só clicar, tá escrito lá, inscreva-se, o vermelhinho, clicou, beleza, tá pelo PC, baixa a tela um pouco e clica no botão vermelho escrito inscreva-se. Quer seguir a gente no Instagram? O Instagram é novo, não estão postando nenhum conteúdo lá ainda, mas já quer seguir? Vai estar no primeiro link na descrição, a nossa meta é chegar a 70 mil inscritos antes do final do mês que vem. A gente consegue? Claro que consegue, mas eu preciso da sua ajuda pra gente chegar o quanto antes possível. Baixa a tela, se inscreve. Tamo junto gente, simbora. Vamos ver essa fita aqui, Thiago Leifert fala sobre VTube ao vivo, vamos ver o que o Thiago Leifert falou. Tá vendo? Você chama a amiguinha de sonsa, depois fica aí morrendo de medo, se salvou. Ou então, vai que, sei lá, nas vivências aí, a mediocridade da vivência, não sei o que, toma uma indicação ao paredão também. Caraca, Thiago, que isso? Decisões da Carla, amanhã um se salva. Estão achando que vai tocar de novo? Não vai tocar de novo. Vendo? Você chama a amiguinha de sonsa, depois fica aí morrendo de medo, se salvou. Caraca, o Thiago Leifert pegou pesado, não é assim, Thiago? Mas tá certo, tem que pegar pesado mesmo, tem que falar mesmo, o cara é apresentador, tá ali pra falar, aproveita e já ajuda algumas pessoas que não enxergam certas coisas. Enfim, gente, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, compartilha o vídeo, ajuda o canal a crescer. Eu concordo com o Thiago Leifert, concordo 100% com ele, fez um pronunciamento corretíssimo, corretíssimo. Tamo junto, volto aqui mais tarde com mais vídeo.